Você tem um irmão, e qual a idade do seu irmão? Ele tem 17 17 anos, mais novo É o tamanho daquele cara ali, é mais novo que eu, tem mais corpo que eu, e é maior que eu Mas meu irmão, ele também é um companheirão, inclusive, abração pra ele, eu acho que ele tá assistindo E ele é uma pessoa que sempre me apoiou, tipo, quando precisava ir comigo em alguma agenda Ou tocar alguma composição pra eu mandar pra algum cantor Pega chuva pra subir pra ensaiar, tipo, na rua, quando não tinha lugar pra ficar Chovia e molhava, chegou a estragar um violão por conta disso Nossa E ele tava no dia, inclusive nesse dia, ele foi, a gente subindo, choveu, não tinha onde a gente esconder Ele pegou, mano, o violão molhando, ele tirou, no meio da avenida, ele tirou a blusa E encapou o violão, com a blusa dele, ficou sem blusa pra gente chegar na igreja e não estragar o violão Então, pra mim, meu irmão, ele tá comigo na caminhada e ele merece, sim, tipo, viver isso comigo Porque ele não vai só beber da água agora, ele me ajudou ir no poço, puxar a água Então, te amo, mano, vou chorar, que brincadeira Mas é isso, ele é muito importante pra mim Ô Jesse, eu acho que isso que você falou, assim, o seu irmão foi com você no poço buscar água Eu acho que este poço, ele representa uma fase na sua vida E eu acredito que essa fase, com certeza, é antes do sucesso da sua canção Pensando nessa fase, quais foram as lições que você teve antes de chegar numa gravadora e gravar a sua canção? Muitas lições, mano Isso é interessante Porque as pessoas, elas querem obter o sucesso, né, o sucesso sem antes passar pelo processo E não existe propósito sem processo Você só chega no propósito se você venceu o processo E uma das lições mais importantes que eu aprendi antes de conseguir chegar onde eu tô agora E eu sei que é só o começo, mas pra mim já é uma vitória muito grande E uma coisa que eu aprendi, mano É que nunca vai ser sobre mim Porque quando eu tentei fazer alguma coisa, não deu certo Quando eu tentei bater em alguma porta com os meus méritos, não deu certo Quando eu cheguei alguém falando, cara, eu canto, eu componho muito e tal Não deu certo E você já tentou muito? Muito, muito Já cheguei a mandar canção pra cantor, tipo, que nem respondeu, nem retornou a mensagem E depois de tudo, passou o tempo, veio e procurou pra pegar a canção, entendeu? Então, assim, eu sempre entendi isso Que enquanto for eu, enquanto for eu, não vai dar certo Jesus, uma vez, vou pregar aqui, irmão, chega aquela brincadeira Jesus, uma vez, ele, quando ele foi entrar lá na cidade, em cima do jumento E o pessoal aplaudindo e tal E aquela que ele furtuei lá O jumento chegou na mãe dele E falou, cara, me aplaudindo e tal Eu tava bombando lá, tava entrando na cidade, eu tava bombando E aí, a mãe dele falou assim, mãe, mas você tava bombando e tal O povo tava aplaudindo você, o jumento, né? E ele falou, é, mãe, o povo tava me aplaudindo E aí, ela foi e falou assim, mas, quem que tava com você? Aí, ela falou, ah, um tal de Jesus lá, que tava em cima de mim Aí, ela falou, ah, tá explicado, tá explicado e tal É, a lição que a gente aprende com essa história é Nunca vai ser sobre o jumentinho Mas pra quem tá em cima do jumentinho Entendeu? Não tô falando que eu sou o jumento Não, mas... Não sou o jumento, tá, gente Mas a lição que a gente aprende é isso Nunca vai ser sobre a gente Vai ser sobre quem está com a gente E é Jesus Então, a maior lição que eu aprendi até hoje Foi essa Não é o Jessé É ele Jesus A gente viu também a Maraíza, né? Tava assistindo a sua... Tava ouvindo a sua canção Beijo, Maraíza É nóis Como é que é você ver esse impacto, assim? É pessoas que não é da mesma religião Elas estão recebendo a mensagem Estão... Você chegou onde eu queria falar Mano, é muito bom Porque, cara A gente não pode simplesmente condicionar o evangelho Entre quatro paredes aqui, ó Sim, exatamente Não dá Porque Cristo não veio pra igreja Pra quem tá salvo Cristo não veio pra quem tá ação Claro que ele veio pra todo mundo Mas o foco principal do evangelho, mano É pegar os doentes, saca? É pegar as pessoas que precisam do evangelho Então, uma das ideias que eu sempre tenho comigo Eu quero sair da caixinha e pegar todo o público Não só o que tá aqui dentro Entendeu? Porque é igual eu falei no começo O evangelho não tá condicionado a paredes, a templo, a placa de igreja O evangelho, ele tem que ser expandido pra todas as nações Então, quando eu vejo uma música minha sendo ouvida por uma pessoa do secular Eu tô vendo que tô tendo resultado E que foi eficaz Porque essa pessoa foi alcançada pelo evangelho Então, isso pra mim é muito importante, cara Muito obrigado